Uau! A movimentação tá como, caralho? Ô, louco, bicho! Não! Não! Mais um! Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Gente, hoje o videozinho vai ser um pouquinho diferente Vou jogar um multiplayer Tem muito tempo que eu não jogo multiplayer E hoje eu vou estar usando isso aqui, ó Pra quem sabe, isso aqui chama Control Shot É simplesmente o melhor acessório Que existe pra controle Tô com um controlão aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Esse acessório, você vai pôr ele em volta do analógico, ó Você pega o seu controle Passa ele aqui assim, ó Não dá pra enxergar nada, mas cês tão entendendo Aí ele vai ficar aqui assim, ó, ó, se liga Mas aí eu gosto de usar ele junto com o Control Freak Fica assim, ó Olha lá, ó, o negócio vira um monstro, ó Então, bora jogar umas partidas aqui Vamos ver se sai uns negócios massos Bora! Bora, teammate, bora! Achamos um lobbyzinho de zona de conflito aqui Brabíssimo, já vou começar como? Quickscope nos safados Dá licença Cara Uma das coisas que eu acho mais incrível desse acessório É que tipo assim Eu fico muito tempo sem jogar de controle, saca? E quando eu volto Eu volto com uma precisão muito boa, véi Eu não fico uma batata Sabe quando você fica um tempão sem jogar assim Aí você volta e você não consegue fazer nada Tinha que dar uma tristeza assim Porque você não consegue matar um cara direito Pois é, eu não sei como é que é isso Tô brincando Eu sabia como era isso, mas Depois que eu comecei a usar o Control Shot Parece que Eu não sei mais o que é isso É muito mais fácil, véi Nossa, vocês não tem noção Tanto que é mais fácil ter precisão que isso aqui E tipo assim Mano, é insano isso aqui, cara Eu não sei nem como é que eu falo essas paradas Porque como é que você vai falar de um trem Que é o bagulho mais insano que existe, saca? Fala, oh, esse bagulho aqui é insano, véi Porra Porra, mano É insano, véi Mas tipo assim Uma parada que eu curto muito do Control Shot É a Como é que eu explico? É a liberdade que ele te dá com a sensibilidade Entendeu? Você consegue pôr uma sensibilidade muito alta se você quiser, saca? E você mantém a sua precisão Aqui, por exemplo, ó Eu tô jogando na sensibilidade máxima Eu tô no 20-20, mano Vocês tem noção disso? Tô no 20-20 aqui, ó Correndo que nem um louco, ó Dando turnão nos cara E os cara perdidão, véi Ah lá, ó Ixi, tem um doidão aqui Tem um doidão aqui Calma aí, calma aí Nossa senhora Nossa, não, volta aqui Não vai voltar, né? Tem que matar aquele chato ali, ó Ih, hi Oh, tô de cara Meu Deus do céu Nossa senhora, perdi um clipe ali Perdi um clipe Oh, me explica o que os caras sentem jogando de 12 de fogo na Shipment, véi Pelo amor de Deus, mano Tem dignidade não, véi Tem dignidade não, meu consagrado Nossa senhora Mas então Deixando o raid de lado, voltando pro Control Shot Control Shot, né? Control, Control Shot Como que funciona isso aqui? Cara, isso aqui Eu mostrei pra vocês lá no início, né? Mas você coloca ele embaixo do seu analógico E ele vai deixar o seu analógico mais duro, certo? Como o seu analógico fica mais duro É muito mais fácil de controlar ele É infinitamente mais fácil de controlar ele, saca? Muito fácil E aí você vai ter uma precisão muito boa Se você quiser Você pode subir a sua sensibilidade, certo? Eu recomendo Porque a maior vantagem dele é essa Você usar uma sensibilidade alta pra caramba Não precisa ser a 20 necessariamente Que nem eu tô usando Mas dá pra usar uma Sense alta pra caramba E você consegue ter uma precisão boa na Sense alta, mano Ô, Sense alta é a melhor coisa que tem, véi É muito bom jogar na sensibilidade alta E aí você tem uma precisão de sensibilidade baixa Usando a sensibilidade alta, véi Isso é coisa de outro mundo Olha isso Não, pelo amor de Deus, né, véi Pelo amor de Deus Tem uma semana que eu não jogo de controle Uma semana que eu não jogo de controle, véi Então Nossa, eu tô com os streaks tudo zoado aqui Que eu tava fazendo um videozinho com o Savitz Tudo zoado meus streaks Ai Aí, se você quiser Você pode aumentar a sua sensibilidade Com a sensibilidade mais alta Você tem uma movimentação muito melhor Você tem uma movimentação absurdamente melhor Porque o que acontece A diferença do mouse pro controle É justamente a velocidade A velocidade dos caras de mouse Ela é muito mais alta Velocidade de virar De mirar De puxar assim, ó Entendeu? Você tá aqui, você vira pra trás Dá um tiro no cara, ó Você consegue fazer um turn on Então Quando você usa uma sensibilidade mais alta Você aproxima mais do mouse, entendeu? Não é que você vai conseguir jogar exatamente igual o mouse E aí isso é meio complicado, né? Mas você consegue ter uma precisão muito boa Com uma velocidade muito alta Igual o mouse Entendeu? É o mais próximo que você tem de chegar do mouse É isso É você ter uma precisão muito boa Com uma velocidade alta Ai, carai Olha, eu tô em primeiro da partida, véi Como assim? Roubou minha Qt, mate Sei nem como é que eu tô fazendo isso aqui, cara Olha isso O shipment é uma delícia, né, véi? Quando nunca os caras traem hardão, assim Tudo louco Aí é gostosinho demais Ou dozeiro de fogo Mas então, cara Eu tô muito feliz com esse projeto do ctrl shot Ele tá dando muito certo, véi Nossa, esse negócio é muito bom Só recebo elogios isso aqui A gente melhorou nossa entrega também Então tá chegando muito rápido Tá muito, muito rápido A gente vai ter algumas novidades aí em breve Cês tão ligados que vai sair um pacote especial Mas isso aí, quando for sair Eu vou avisar vocês Por enquanto Não pensa nisso não, tá? Por enquanto não vai ter isso não Relaxa Relaxa Mas cara, eu tô muito feliz com esse projeto Porque eu acredito muito nisso aqui, saca? É uma parada que tipo assim Fez tanta diferença pra mim Quando eu comecei a usar Que eu fico muito feliz de ver a galera que tá usando E a galera gostar disso, saca? Porque realmente isso ajuda muito, véi E isso tá ajudando muita gente Muita gente Todo dia lá nas lives eu recebo mensagem da galera Falando, nossa, Curve, tô usando ctrl shot Cara, esse negócio é insano, véi Eu melhorei demais, cara Tô jogando muito melhor E tipo assim A minha ideia com esse projeto sempre foi Ajudar o máximo de pessoas possível Com uma parada de qualidade, entendeu? E não adianta nada você Pegar um negócio cagado lá Que vai estragar seu controle Então assim Tem que ser uma parada de qualidade bem feita E que vai te ajudar, entendeu? Então assim Eu tô muito feliz com isso aqui Com esse projeto Porque eu vejo que tá fazendo uma diferença, entendeu? Tá realmente ajudando a galera E mano Vamos falar sério, né? Controlão Contra o PC É foda, mano Então mano, toda ajuda que você Que você puder ter É bem-vinda, saca? Um controlezinho com paddles É maravilhoso Control shot também Então assim Nesse mundo aí De crossplay Galerinha do controle sofre, saca? E é muito massa ver que Tá realmente dando certo, entendeu? Mas então Partidinha tá acabando Tô com 41 kills Os cara me passaram por 2 kills, velho Será que eu consigo passar de volta? Eu tava em primeirão da partida, mano Olha que bosta Aí, segura a zona aí, teammate Vou tentar passar aqui Ah, não consegui passar 43 killzinha Uma semana sem jogar no controle, filho Cê é louco Tô como? Se eu pegar umas duas horas pra jogar aqui Eu consigo voltar ao jeito que eu jogava antigamente Mas, cara Então é isso Esse vídeo Ele era só pra falar um pouco sobre o control shot Jogar um multiplayer Tinha muito tempo que eu não jogava um multiplayer, né, velho? Tinha muito, muito tempo Cold War tá chegando aí, ó Então, gente Entra aí Primeiro link na descrição No comentário fixado também tem Esse é o melhor acessório pra controle E eu falo isso com total convicção Eu joguei no controle por 11 anos Então, eu sei o que eu tô falando, saca? Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado Nesse projeto do control shot Que tá realmente indo muito bem E a gente vai crescer muito mais Vai trazer muito mais novidades aí pra vocês Beleza? Mas, então é nóis Tamo junto demais Valeu Falou E fui